Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa mano Rapaziada, rolê noturno mano Sexta-feira à noite, tá ligado? Ah, dá um rolê né mano Esfriar a cabeça, tá ligado? Acelerar minha moto Ver uns cu aí na rua É mano, é isso aí mesmo E rapaziada, não esquece De me seguir nas redes sociais Que tá aparecendo aí no vídeo Ou se não tá, tá na descrição Demorou? E tamo junto, vamos pra porta da balada Não sei se tá o fluxo Porque tá cedo E só vamos tio Só vamos mesmo E vral Muito vral Sexta-feira é vral Ai 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 Vem rapaziada Chega a levantar o pé do chão É rapaziada Muito obrigado mesmo Todo mundo que tá aí acompanhando o canal Você aí que tá aí lendo esse vídeo Que tá assistindo esse vídeo Deixa comentário aí que eu tô lendo tudo beleza E é nóis mano Não é um sinal de mim demorado aqui Que eu não vou ficar esperando não Não, mas fica até amanhã Já é mais de meia noite É até perigoso Fica parado Sem ninguém perto Né rapaziada Mano do céu O canal tá daquele jeito mano Graças a Deus Muito obrigado Meu pai Canal foda da porra E mano Já Mais de um ano aí com vocês Mó satisfação Mó satisfação mesmo mano As coisas mudaram muito É Tá ficando mais profissional Né o negócio aí com vocês Né rapaziada Dos vídeos aí Tá tendo vídeo Diariamente Praticamente Às vezes Um dia ou outro Falta vídeo né mano Mas é que É foda né rapaziada Muito rolê de moto Que eu faço Nessa virada de final de ano Não tem os rolê Porque Londrina fica parado Londrina é assim Cidade universitária Movida muito a faculdade E colégio Cursinhos que tem por aí E Nessas épocas de férias aí Final de ano E aí moleque Firmeza Essas épocas aí Final de ano O bagulho é Movimentadão mano Não é Movimentadão Quer dizer É meio paradão Tá ligado E Só vai fomegar mesmo Tudo Depois de Voltar as férias Aí é fruto Das universitárias É Porta da balota Fomega até mais Porque as universitárias Viajam né mano Mora tudo aqui É Por isso que Londrina é assim Ah se eu não chegar causando Se eu não chegar causando Se eu não chegar causando Eu vendo minha moto Né Eu vendo minha moto Se não for pra sair de casa Se for pra sair sem causar Não é nem Sai de casa Né moleque Esse fluxozinho aqui Toda vez tá estralando Tio Ó Esse jatão Esse jatão passou no corte Pra nós mano Esse jatão bravo Nossa A água tá estralando Cusão Tá o fluxo Na cidade hoje mano Viatura ali Polícia Passar de boa né mano Mas nós sempre Passar de boa Na verdade né É que né A nossa moto é muito bonita Daí chama muita atenção Né mano Por exemplo Essas minas ali Olhando ali No meio da mufuca Elas olha Porque o bagulho é foda mano Né Tudo fechado aqui no bagulho Ela deve ter dado bosta Elas pira moleque Elas pira mesmo Jatão para tudo E aí Vinicius Meu amigo Vinicius Os moleques só Tomando Tá certo Tem que beber mesmo Curtiu o rolê né mano Passa Você é louco né Passa muito barra Muito escandaloso né Tinha que ser mais discreto E aí meu parça Ai Ai Jatão rapá Jatão é um bagulho pesado Mano Jatão passa causando Vai com o carro do churros Beleza Beleza Ai carai E Né causando em tudo mano Se Né não sair causando Que nem louco Né não é louco Tá ligado É parque Né se for para sair sem causar Né nem sair de casa Já falei tio Nossa senhora Motorca tá zica mano Não esquece de se inscrever no canal Se você é novo Né mano Será que vai tá o fluxo? Será que vai tá o semifluxo? Não sei Quero só ver né mano O jeito que vai tá esse rolê Rolêzinho com vocês Noturno Esses rolêzinhos não acabam não Beleza tio Tamo junto Esses rolêzinhos não acabam não Mas esses rolêzinhos é o nosso mesmo Como nós sempre fiz E aí corre todo mundo Do bagulho Ah mano Passar devagar Vamos passar devagar tio Passar devagar Toda vez não é passar correndo né mano Tá mais ou menos Tá vendo Essa novinha é pra todo lado Vixe É pânico Pânico em tudo Vamos fazer um rolê pra esse lado aqui Rapaziada Vamos fazer um rolê pra esse lado aqui Aqui Ih O bagulho estrala mano Mano XJ tá invocado tio Tá subindo no grau Tá ligado Mó fácil mano Não sei mano Não tem nada com essa mó Ó Cês tá vendo Baladinha ali Eu geralmente sempre passo naquela baladinha ali Mas hoje não vou passar mano Porque eu não tô afim Não sei se tá ligado Vamos pro fral Tá ligado Mano Mó toca pra Passar na porta da outra balada Viu mano Pra ver o que que encontra O que que encontra Porque ali eu acho que a parte Deve ser mais pra parte 1 do rolê Porque Eu acho que o Fomega mais tarde Ou então já perdi o Fomega Sei lá Sou muito burro Né Mas vai matar a saudade do viaduto Ali embaixo tio Já vou explicar Como que ficou a faculdade aí pra mim Rapaziada Eu não terminei ainda Na verdade eu terminei Mas eu não terminei Tem que fazer umas matérias à distância lá Que eu não fiz Quando eu tava estudando Eu sou meio aquele aluno Porra louca Tá ligado Eu não faço tudo não Eu fico Pá lá Deslombradão Bagulho Eu corto Ó o viaduto Esse viaduto é chave É Nossa senhora O baladinho ali Como que vai tá Será Tomara que tá estralando Se não tiver estralando Vou voltar arrependido pra casa Pânico em Londrina Pânico em tudo Só ver Tomar cuidado Que a gente não sabe O que que tem ali na frente Também né mano Vamos só ver Nossa Pelo jeito o bagulho Que tá lotado hein mano Tem carro pra caralho Estacionado XJ 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 E aí Firmeza É nóis Vai jogar no carro Aqui mano Vixe O bagulho Tá o fluxo Cusão Tá pesado O bagulho Não tá lotadão mano Lotadão mesmo Tem que voltar hein mano Tem direito a retorno hein Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar pro fluxo Passar ali na frente ali Antes de nós se jogar Antes de nós se jogar Se jogar no corte ali Tá ligado Passar causando Passar causando É nem passa Nossa o bagulho Que tá lotadão mano Tá lotadão mesmo Nunca vi assim Toda vez E aí Beleza moleque Vamos Vamos ver Não sei mano Vamos ver Pelo jeito Tá novinho É mata aqui mano Pesado tio Ali ó Ali é uma fila Aí pá Aí acaba a fila Ali é o canto Dos que é rico Não sou rico Tô com a moto de rico Mas ainda é bem moto de rico Né mano Vamos partir Sai da frente mano É pânico em tudo E rapaziada Eu vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima hein Valeu Fui